E aí, pessoal? Seja bem-vindo. Você está aqui no Canal Céu, tá? A dúvida de hoje aqui é do Elvis, referente a como juntar parte de um jogo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Um vídeo bem curto, então peço a você que se inscreva no canal e deixe o seu like, porque, gente, é muito importante, tá? Vamos lá. Elvis, essa dúvida sua é muito simples, tá? Eu vou explicar pra você aqui e vou fazer também o detalhamento pra você mostrando o procedimento, tá? Mas pra eu explicar pra você aqui é muito simples. Você vai baixar todas as partes dos seus jogos, tá? E colocar numa pasta separada. Ali você pode colocar onde você quiser. Você pode colocar na sua área de trabalho, aonde você quiser, tá? Renomeia ali só pra você saber o que é, tá? Posso fazer isso aí. Quando você entra nessa pasta que você criou, vai ter os arquivos lá dentro que você baixou, tá? Tudo em compartimento Rá, né? Então você vai extrair, tá? Então o que você vai fazer? Você vai selecionar todas as pastas e clicar em extrair, tá? Você pode clicar em extrair aqui ou você pode clicar em extrair para onde vai criar uma pasta aí. Pronto, é só isso, tá? Não tem segredo nenhum, tá bom? Como você vai juntar as partes. Ou seja, o arquivo Rá 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Ou ficar tudo ali, né? Um debaixo do outro. É só você selecionar todos, clicar em extrair, para, tem a partinha lá, que você vai extrair todos aqueles arquivos. Do 1, do 2, do 2, do 3, do 3, do 4, do 4, do 5. Ele vai formar um arquivo só e você vai juntar todas as partes dos jogos assim, tá bom? Eu vou deixar o link, né? Eu vou deixar o link. Eu vou estar fazendo o procedimento agora, só para você ver como é que funciona, tá bom? Eu vou deixar o link. 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 Obrigado.